Carregou Agora estou sem exército Vamos ver se vai vir o pedido de paz Acho que não, acabaram de se atacar As vezes vem Cadê você, Borgoor? Dur, tu vai pedir paz? Aí sim, moleque doido Hahahaha Finalmente Não aparecem os caras aqui, não revelem a emboscada Caramba Eles vão estar com um exército cheio aqui, sei lá do que Quando eles aparecerem, eu vou ter que me virar para bater Porque a corrupção está aumentando A do caos, é Cara que Norn acessa as tropas Por que não? É Agora que é paz, eu acho A Norsk Ah não, vai na Helen não, vai me detarar a guerra Ficaram ressentidos que você foi lá atacar eles Eles nem tem cidade perto de mim ali Provavelmente vão me atacar Provavelmente vão me atacar É É, mas você está mais perto Vou deixar o exército do Felipe para defendê-la Eu só queria que aparecesse o exército dos Homensfera Eu só queria que aparecesse o exército dos Homensfera Nem repedi muito Ahn... Para feiticeira tanto faz que vou colocar para você Porque eu nem estou usando o seu exército mesmo Só porque você tem o cavaleiro do Grau Ahn... Jilon, Jilon, cadê você? Vamos atacar a rebelião Tá, eu vou resolver Ahn, fugiram? Automático? Confio nos meus camponeses Achei que você ia querer lutar só para lá Ahn, a gente vai lutar lá ainda Que Kimhoff Ainda vai levar mais uns 10 Pelo menos A tua coisa é toda destruída Mas estamos aqui Bom, se não me engano ia levar 6 turnos Até recrutar as turnos Se você colocar em... É, eu vou mudar depois para acampar Só que para chegar aqui eu tinha que vir em marcha Ahn... Coloca a rebanha da perdição de novo Paladino... Aqui... Beleza Eu não vi como ficou aquele saneamento militar Será que eu vou ter que declarar guerra nas homensferas para aparecer o exército? Porque não é possível, velho Opa O Pratos colocou mais um episódio Não sei se você assiste o Pratos Não Não Estou vendo a série dele da Europa Universal Muita gente fala para eu jogar esse jogo aí, mas eu não entendo Você já jogou algum da Paradox? Não lembro de cabeça se eu já joguei Vip2 Dreaders King Não... Eu não joguei Cellares struggled Hurst of Iron Só conheço esse, tem mais alguns Um dos mais famosos Battle Pilgrim Se são camponeses também Pega só um desses Cavalaria no momento não rola Ai ai, umas esferas malditas que não aparecem, tá ficando puto Por que você não ataca lá os escapings? Eu tô querendo destruir uma esfera primeiro Ah, é verdade, se não eles vão começar a te fazer umas coisinhas aí, né? Eu sei que eles não estão andando, porque se não eu já tinha ido pra outra província Que merda Tem que tirar um exército ali da Drakenhof Por que? Rebeleu Aonde? Em Drakenhof Não vai dar em Ashe ou em Waldenhof Não construiu nenhuma torre ainda? É nível 1 Eu não quis colocar porque eu achei que ia rebelar Não, mas aí Drakenhof no cerco não construiu nenhuma torre ainda? A gente só precisa de 1 turno Ah não, vou atirar o botão lá, vou atirar 1 Se você fizer o cerco vai ter a rebelião em Drakenhof Não entendi Não entendi Se você fizer o cerco em Drakenhof agora, a rebelião vai sair daqui Ah não, sempre pega em outra cidade Mas essa é a principal Mas essa é a principal Não assim, se você toma a cidade no mesmo turno que da rebelião, ele dá em outra cidade Mas se a rebelião for no turno seguinte Não, a rebelião é nesse turno Não entendi Por fome Ah vai lá Ark Theoderic Pode não Pequena imitação de Darcy Gonçalves Não entendi Não entendi Esse cara aí Igualzinho Ahn Deixa eu ver o que tem Bentschaffer Nada Nada Só para cá Alryx 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 Eu tenho que construir uma coisinha só para Só para poder o negócio Olha que interessante, eu ganhei a bandeira do espantalho A bandeira do espantalho é uma praga em área que tem 8 de liderança Certo Propriedade voadora só Isso Que ótimo Faz sentido né Pelo nome Não sim, mas Podia ter me dado alguma coisa melhor Deixa eu ver aqui Demorei para perceber que essa bandeira só afetava a unidade voadora Porque eu nem tinha parado para ler Vou perder forte do bronze Então a gente vai perder Eu diria que Tá Nossa, o look é forte Ahn O que que é isso aqui? Ahn O que que é isso aqui? Ahn Salva de tiros Salva de tiros Como é que é essa? Redução do tempo de recarga Batedores, pistoleiro montado e infantaria de projétil Só vai levar 12 turnos Ahn Deixa eu ver aqui Em Outdorf, faz tempo que eu não vejo Outdorf Abandonou a capital É? Basicamente Agora para aumentar o nível 4 aqui, nem sabia Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rebilião Se for in Ashley é melhor Já tem um exército ali pelo menos Próximo tiro Onde será que vai dar a rebelião? Eis a questão Será que agora eles vão querer te atacar? Agora que você tirou o exército do Boris Foi lá em Waldenhof No primeiro turno acho que eles não vão atacar mesmo É que Waldenhof só tem a guarnição básica Tem aquela aliança de defesa, é completamente maluco Só quero seu dinheiro de comércio Beleza que eu cancelei O negócio não fechou BBB19 começa como um tapa em Jair Bolsonaro Existe BBB ainda? Existe O que aconteceu aqui? Tem Bolsominion Tem Petista Colocaram uma mulher que é anti-globo no BBB Olha que ótimo Os caras tinham outro exército Ah esse atacaram? É lá em Benshafen Chegaram no Drunkenhof Exército cheio? Mais ou menos Mas só tinha zumbi Finalmente Morgor Deu as cara? Desgraçado Pode Olha o Friend Friend Desgraçado? Pode Você olha um bicho que tem um tumor desse tamanho nas costas Que parece um demônio Você não pode chamar ele de desgraçado? Pode Aí o Friend Friend foi demais Ainda mais os caras espalham corrupção né velho Tem que ser xingado mesmo Fala com tranquilidade Rogerinho Tomara que eu alcance Tem um monte de batalha né É Mas também a gente ta gravando faz bastante tempo Deu o que? Quase duas horas Ou já deu duas horas Deu duas horas Deu duas horas eu acho Duas horas e meio Agora só falta os outros elspi de paz Que é o Dur de Firmezão Meu parceiro já aceitou Quero ver o que ele recrutou em todos os tempos que ele ficou parado aqui Tem até medo de ver Falei Tá caro O ruim é que eles devastam Ao invés de eles pegarem a cidade Não acho que vão tomar Não Toda vez que é rebelião por alguma facção que tem corrupção Eles devastam Seja do caos Skaven Que que você tem aí Morgor Nossa senhora velho 4 Minotauros Temos um Cygur Rapaz Eu não sei se eu consigo bater nisso aqui não Mas eu tenho que bater Põe 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 Se eu atacar ele aqui eu vou ter refuro da cidade Mas aí provavelmente eles vão recuar A Infantaria deles eu derreto com a minha De que pareça O problema mesmo é os Minotauros Que eu só tenho dois anti-grandes Ah se bem que minha cavalaria também é anti-grande Ah então vamos pra cima Põe Não temerei a morte Não temerei a morte Põe 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 Eu quero brigar com os Skavens E automaticamente eu mato o exército inteiro Pelo menos Às vezes não Ah nesse tanto aí Certeza que mato O bom é que o atributo do Morgor reduz a Aumenta a resistência a ataques a distância Em 30% E agora que eu estou no Pegasus Vai ajudar muito Tá agora a gente vai brigar com os Skavens Só descer a moela com o restante do meu exército Pelo menos tá bonito As unidades Ah você vai ver como é que vai ficar o do Albrecht Assim que eu passar as unidades Coloca-se Liderança de vanguarda aqui Tem que entrar em marcha Pra passar as unidades Vamos lá Agora vai ficar bonito Tá tira esse aqui Tira esse daqui Tira esse 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 Pega todas as unidades Aqui Nossa que exército esse filoso Só falta tirar um camponês aqui que eu esqueci dele Mas deixa ele aí Olha o exército do Albrecht agora rapaz Pega aqueles arqueiros Coloca Deixa aí Não é verdade Esse aqui agora não vai dar Eu vou tirar o resto e deixar só um arqueiro Devolve meu dinheirinho Deixa só esse arqueiro aí Agora sim é um exército de respeito Pesquisa Coloca Esse aqui que reduz a manutenção da infantaria Como é que eu tenho um monte Agora eu vou acampar com o Gilon aí do lado do Baltazar né Pra recuperar meu exército O Drakkenhof é mapa customizado se eu não estou enganado Do mod que a gente usa 4 mil de dinheiro, o que eu faço com isso? O Norsk ainda está aqui quietinho Deixa eu ver lá O que é esses cavaleiros aqui? Cavaleiros da espada nascente A gente mataria Esse aqui cavaleiros do fracasso Esse aqui deve ser bom O nome já diz tudo O pior que os cavaleiros do fracasso O melhor que os cavaleiros da espada nascente aqui Só porque eles tem perfurante Pega esses dois cavaleiros desse aqui Pega... deixa eu ver Dois desses Já tem um exército mini aqui pelo menos Depois tem que melhorar o exército do Gilon Até agora o dele é o mais fraco Mas até se eu mandar o exército pra lá Deixa ele aí Eu estou montando o exército do Felipe No exército dos monges O Boris ganhou o atributo de Severo Vou colonizar de novo ali Só porque eu tenho dinheiro Hum, rica Aqui depois eu ataco o Essen também Ah, vamos para as escolhas ruínas Gostou dos puzzles, né? Tá, em todo o mundo os ancestrais deixaram Seus servidores mais confiados Para evitar que tamanho poder caísse nas mãos erradas Eles colocaram proteção e bloqueios criptográficos Vão passar dos milêncios Proteção é terceira Mas o bloqueio ainda permanece Para acessar o tesouro Resolvo o Enigma Solidão é sempre desejado Olha que deprê Tem que achar um símbolo que não tem igual É esse aqui Ganhei mil e a espada do signo dourado Meus que eu adoro esse negócio Não vou fazer nada Vai dar outra rebelião? Eu acho que vai dar outra rebelião Não dá para parar de cobrar tributo, aí vai só no próximo Menos 25 Se tirar vai ficar menos 21 Ah, não, esquece Esquece que o rei da matemática calculou errado Claro, você está certo Não, porque vai ficar menos 101 Aí se eu trazer aquele arque leitor Tem menos 15, caraca Menos 15 Beleza Só que no outro ali vai dar rebelião É, em dois turnos Não construiu uma torre não, né? Tem que fazer esse cerco logo Deixa eu ver... Torre até construí, mas... Eu vou ser victorioso Tem uma torre Duas torres Não vai querer atacar porque aqui aparece para eu escolher também Ele tem infantaria com montante, duas Três infantaria com espada Eu tenho uma catapultas, tem um morteiro Tem vã espirito, a gente tem bastante antigrande Só que a maioria dos seus exércitos está tudo zoado Ah, mas juntando com o seu... E esses eram os dois turnos? É porque esse mapa aqui é custo Se você clicar ali para reconhecer o terreno A gente vai aparecer o mapa Para você dar uma olhada Aí a muralha não é normal igual aquela lá A cidade é mais aberta O gilom e o paladino conseguem bater em uma guarda da tumba Será que ele dois... Os vãs espíritos ali é forte? Os vãs espíritos normalmente fica tudo parado no meio da cidade Toda vez que eu luto essa batalha de Gakenhoff Mas aqui está na automática É Quer ir na automática? Você já viu o mapa custo nessa cidade? Está abrindo Não luta Não luta Vamos lutar então? É Ele está dando boa chance Oxe Como que você conseguiu disputar a batalha É porque eu estou de reforço Mas você conseguiu antes que eu É porque aparece pra mim também a tela aqui Só que sem as coisas de cerca Deixa eu ir lá cortar o o load galera Bela Essa fera aí! Pode atacar por esse portão do meio aqui, ele é o mais amplo, aí a gente mete a artilharia aqui E eu vou aparecer lá atrás E esse lag aqui tá perigoso, hein? Pode apreciar a cidade aí, antes de começar, sem problema Eu não sei se os castelos eram assim mesmo, eu só vi uns dois Eles não tinham essas torres gigantes Não É do mod esse aqui Olha que belo wallpaper aqui Pra galera que gosta dos vampiros Não, vamos tudo pelo mesmo, é melhor Pra galera que gosta dos vampiros aí, se quiser bater um print aí, ó Perfeito wallpaper aqui na minha câmera agora Pronto Olha só toma cuidado que as torres ali vai demorar uma vida pra elas chegarem Tem que botar elas aqui e uma aqui, ó Aqui e outra Ali no mesmo logo Aqui e aqui Um morteiro aí, acho que você pode colocar ele atrás desse morro aqui, ó Tipo aqui, ó Aí ele atira por cima da montanha Tem certeza? Sim Que aí não vai ter nada dessa parte que você colocou ele aí Eles vão ficar tudo aqui nessa parte Tomara que ele consiga tirar por cima, né? Vou deixar com a balaria um pouco longe É cuidado que tem torre na direita aí, né? Onde você colocou eles Acho que eles não vão atirar ali Acho Não é nem antes, né? Um certo... Uma certa emboscada Aqui no meio eles não tem torre, né? Aqui Tem uma Quase duas Aqui onde eu coloquei? É Tem uma ali na esquerda E a outra aqui É a outra da direita Aí são duas Não Onde eu coloquei a cavalaria aqui, ó Acho que tem A da cavalaria... Pera aí... Ah não, aí pode deixar, tá de boa Achei que você tava falando do meio Ah, iniciar a batalha? Vamos Chegando Eita A torre não para ali onde você falou Aqui nesse murinho aqui, ó Então Tô tentando aqui, mas Que é coisa pro outro Porque eu consigo botar a escada, então Eu não consegui ficar lá A cavalaria Chega aqui perto Então Ele tá indo pro lado, mas não tá indo pra ali Ah, subindo ali tá ótimo Minha casa tá puta, vai demorar um pouco pra chegar, mas Vamos dar ali É Aqui ele consegue colocar três, né Ela consegue uma do outro lado É sério Ah Cadê a guarda da tumba? Ela tem bastante gente de aglomerada lá já Pra jogar magia E aí Não vai chegar mais perto Não colocou ninguém ali Se quiser colocar as toas do mesmo lado também para você ter mais força de um lado Você que sabe É, é preciso Porque se vier a guarda-tumbo dos dois lados, acho que vai ficar mais difícil pra você, né? Beleza, a magia é lá no portão, atrás dele Vou lançar o cachorro ali também Se eu alcançar, alcanço, beleza Não, 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 não Que isso? Esses cachorros aí? Essas gárgulas que tem no portão são muito boas Adivinha qual cachorro que eu tenho lá? Olha os morcegues Eita, caraca O WTF? Caraca, manda esse botaria lá pros arqueiros, velho Você tá vendo tudo passando seus arqueiros pro desprotegido? A cavalaria também, manda todo mundo lá Ah, carai Nossa, eu nunca vi ele sair do meio da cidade, velho Eu também não Ah, deve ser pra botar as arcas ali Mas... Comeu esse arqueiro É, o Ayrton botar já tá brigando com o morcego É, o Ayrton botar já tá brigando com o morcego O exército vai chegar um pouco cansado aí, mas chegando tá bom Não, eles ficam no fundo da cidade Ah, mas os arqueiros tão sozinhos lá, pô Não é porque, né Eles normalmente ficam mesmo no fundo da cidade Tento tirar os arqueiros agora que minha cavalaria chegou Vou pegar os cavaleiros do Império lá também pra bater nos espíritos Pegue eles Vou ter que abaixar o Baltazar aqui, porque senão... Você vai estar aqui? Oh, não! Vamos, Quintonia! Estamos prontos! Crank! É, um deles morreu, mas... Sua daí, Baltazar Nos um tanto de jeitino pra santação dos espíritos Tanto de jeitino pra santação dos espíritos Tanto de jeitino pra santação dos espíritos Não см Vem com a cavalaria que a infantaria chegou, eles estão apanhando muito. Eles brigam com os morceiros aqui, eles aguentam. Vá na muralha, mais de vida. Bastante gente aglomerada ali, até eu vou jogar. Esse aqui também está em cooldown ainda. As três carnes saem juntos aí. Estamos próximos da vitória, não fizemos nada ainda. Se ele chegar perto, ele vai lançar. Vai lançar lá o cachorro também. Parece que esses cachorros estão se movendo agora na magia. Eles se movem. Gilon e Paladino chegaram para dar um help. Vamos quebrar os portão, então é por lá que eu vou. Vou lançar lá os meteoros de Pegasus também. Um rebanho da perdição ali na direita da muralha. Vamos ver se eu conseguir clicar. Quero acertar os três grupos do jogo, tem como? Para algum motivo obscuro eu não consigo acertar aquele ali. Eu não ouvi ele, desculpa. Estou tentando acertar o rebanho da perdição, mas está bugado ali para acertar os três grupos da direita. Eu vou lançar lá também as magias. Eu vi que o Uhu vai dando magia. É preciso ficar só para acertar o rebanho da perdição. Você vai me liberar um cator. Você vai a consolidated uma peça da perdição? Eu vou lançar um cator. Eu vou lançar um cator. Eu estou botando um cator. Eu vou lançar um cator. Ba, saquei um cator. Vou puxar a sua infantaria lá do meio. Ele está ali no meio. Lança a magia. Essa magia de 60 de armadura é muito! A minha é da 30 que eu joguei lá na sua infantaria do meio. Acho que eu joguei 60 para ela. Para de me romper gato, já te briguei que eu vou... Não sou picolé. Aqui vai pegar os 3 grupos, então... Acabando a perdição no meio. Vou lançar lá também os meteoros. Minha catapulta, acho que já pegou o alcance. Deixa eu ver. Pegou. Então, catapulta, guarda da tumba na direita. Eu vou lançar mais uma magia lá no portão. A minha está aí. Dá para buffar a sua infantaria. Mais que não vai precisar. O Geelong chegou para dar uma força lá. Não, gata. Não morde o fone. A gata estava lutando com os vampiros, eu achei. Infiltrada. Mais um rebanho da perdição lá. Não dá para super lançar, mas tá bom. O Geelong já está distribuindo uns sopapos. Eu vou lançar ali no meio de novo uma magia. Claro comigo aqui, hein. Virei bem dessa vez. O que ele está ali defendendo? Ah, um vampiro qualquer. Vampiro é para o meu paladino. A gente caça o vampiro no café da manhã. Acho que é a primeira vez que eu não jogo com o paladino numa batalha. É verdade. O que que tem lá no meio? A maga? Pior que ameaça intensa. O maluco é bravo. Vamos lançar essa magia aqui no seu maluco aqui. Dá 60 de armadura para ele. Agora eu quero ver matar. Você pode morrer quando cortar as paredes. Para a senhora! O guarda-tomo está passando fome para a gente. Normal. O que é isso aqui que tem no meio da cidade? É um Vansfera, parece? Não, é uma cavalaria. Não, ali perto da maga. Tem uma estátua ali. Acho que é um Vanspirito, né? O Vansfera é aquele que não tem asa. Não tem. O que não voa na asa ele tem. Ah, é verdade. É um Vansfera. Olha o exército dele derretendo. Não, eu quero matar a vampira! Vansfera. O Julão e o Palagina estão indo para cima da vampira. Mas não vai dar tempo. É. Agora que eu mandei outra bola para azar também. Poxa! Ela está vindo para cima. Vai dar tempo! Vai dar tempo! Não! Morreu, desgraçada! Achei que ia dar tempo de um tapinho pelo menos, né? Carregou! Matem os prisioneiros! Ou só melhorar os que você já tem, né? Acho que a sua opção é melhor. É, para fazer exército espadachim de novo. Deixa eu ver esse aqui. Beleza! Renda gerada. Powerlink pública. Cadê o meu pagamento pela ajuda? Você não pegou? Não, eu quero o seu pagamento. Ah, tá. O que você quer? Eu estou zoando! Manda aí! Eu pago agora! Quero 20 mil doll. Porra? Porra! Oh, oh! Tocou o bicho! Será que eu consigo colonizar só com o cara aqui? Não. Não é nada. Só queria ver. Eu gosto quando você clica no exército do Albury que tem o escudeiro de alabarda encarando o escudeiro da infantaria normal. Porque está cada um olhando para o outro. É muito estranho. Tô ganhando 7k por tudo. Vale a pena agora voltar para consertar os negócios. Deixa eu ver em Gorsell. Eu toco no cadastro de perder essa cidade. Qual delas? Gorsell? Ah, não tem ninguém lá ainda. Mas eu perdi tantas vezes ela. Só põe um muro lá e seja feliz. Está quase chegando o muro lá. O Trump até orgulho de mim. Esse aqui que eu nem usei na batalha. Uma limpação de chumbo. Eu acho que eu não usei. Eu acho que estou em evento de confederação. Por isso que eu estou perdendo tanto público. Acabo no próximo turno. Acho que o Hoshlano vai querer... Se eu precisar, pelo menos, fizesse uma aliança... Não dá para você colonizar o Aldenhof lá, agora? Não, porque eu fiz aquele puzzle. Ah, tá. Segue uma aliança de defesa com o Hoshlano. Hoshlano perdido. Território industrial não é meu. A única coisa que os... Oblast do Sul também não é do... Do Império, né? Ah, não. É do que zé. É aquela província inteira ali do Fort Jacova para cima deles. Fort Jacova. É, tá certo. Então é só o Hoshlano que eles ficaram. Talvez eu queira chorar para poder ficar com eles e comprar. Eu não gosto de ficar sem todas as terras do Império. Olha o toque. Eu estou quase, quase gastando mais 5 mil para comprar a cidade capital de Nuno. Quase. Isso que é ter dinheiro, hein? Olha, taca a Kislev, pega a Eringrad e você vai ter um porto que dá tanto dinheiro quanto o Marimburgo. Pronto. É, o difícil vai ser atacar a Kislev, tá dizendo que ele tem... Eringrad lá tá gerando 1.700 de dinheiro. Qual cidade? Eringrad. É a capital deles? Não, é o porto que fica lá da pra esquerda. Eu não sei se eu ataco eles ou ataco Norsk. Só que Norsk é tão chatinho de atacar. Atacar Kislev e atacar Norsk é caminho. Pirata de Sartosa quer paz e quer pagar. Vou nem tentar arrancar mais porque às vezes eu não quero ter esse front no sul. É, menos uma dor de cabeça. Quando eu chegar perto deles lá eu declaro guerra, mas por enquanto tem que bater nos Skaven. Quero apostar quanto que eu vou atacar a província da Stalia aqui e os Skavens vão pular pra Carcassonne pelo túnel, infelizmente. Mas você tem outro exército ali no norte. É. Vou ter que trazer ele pra cá, o problema é se o Ulfric descer de Norsk lá pra me atacar. Aí eu não vou ter exército. Mas eu vou voltar o... Tem dois exércitos do meu lado ali. Eu vou voltar o Gilão agora. Agora os campos vampiros querem paz. Ah. Tá. Por que que tá dizendo que ele tem mais chance aqui, ó? Tá bom recuar. Me atacou de novo. Me atacou de novo. Beleza. Vamos lá. Esse exército aí tá ficando mais difícil, hein? Qual deles ou o meu? Um deles antes tinha um cavaleiro. Aí agora tem dois cavaleiros e quatro morcegos. Ok. Já fica com essa coisa aí. Ganho só com ela. Vou colocar lá na frente lá. Nossa. Não acho que vou fazer nada. Pera aí. Esses quatro aqui porque deu sorte da outra vez. Pera que não tem árvore pra esconder eles agora. Pera aí. Só avança. Eu avanço daí? Aqui, ó. Pera aí. Pera aí. Vou avançar aqui. Acho que dá tempo de você se esconder com ele. Ahn... Esconder a milícia? Não. As infantarias. É, mas acho que não precisa não. Porque normalmente eu bato com uma e circundo com a do lado. É. Ou você pode bater com os piqueiros aqui na linha de frente deles e eu circundo com o espadachim também. Acho que é melhor. Você põe eles aí do lado dos arqueiros. Você que sabe. Põe esses dois piqueiros aqui, ó. Do lado dos arqueiros aqui. Aí. Do outro lado a mesma coisa. Aí eu tento circundar aí como der. É que eu tenho o costume de avançar tudo em linha reta, só selecionando e clicando. Pode ser. Aí a gente vai circundando eles. Beleza. O importante é atirar na cavalaria. Bom, eu vejo o que eles vão fazer porque eles estão atacando. É porque essa posição aqui é desfavorável. Se eu chegar aqui com os arqueiros eu acho que os morcegos vão vir em cima. Essa floresta aqui eu tenho que parar um pouquinho. Tem uma cavalaria na direita aqui. Manda um piqueiro pra cima dela. Só um só. Nem vai chegar. Pousa aí, morceguinho. Eu estou indo para o arqueiro. Estou indo para lá. Então. Ali está o arqueiro com o negócio de liderança. Se ele pousar eu bato. E a cavalaria também deu uma volta ali. Está indo lá pegar os arqueiros. Moleu, Marco? Esse piqueiro lá? Acho que onde é? Não. Tem que ser do lado direito, do lado esquerdo. Cuidado que ele vai franquear a alfantaria portugais. Vou tomar uma investida. É, mas pelo menos eles estão de frente. Tem uns piqueiros parados. Manda eles para ajudar os morcegos ali na real. Deixa os carnesais lá de boa. Beleza. Beleza. As magias serão tão bem-vindas aqui. Os cavalos negros. Os dois lados. Pega o Ghost. Pega o Ghost. Pega o Ghost. Beleza. Aparece a ameaça fraca, mas daí o maluco... Aí tu está de brinquedo. Tem um bicho e time, né? Caramba, como é que aquela cavaleira conseguiu sair? Três fantarias cercando eles. Tá, vamos pegar esses zumbis aqui. Vocês vêm pegar esses morcegos. Eita, que tem uma infantaria minha ali, quase morreu. Algumas. Beleza, morreram os morcegos. Vamos começar a se circundar aqui. Primeiro esses piqueiros aqui que tem o flanco aberto. Ah, que os carnes saem do móvel. Já tomou tanta bala. O general deles é ameaça fraca pra você? É ameaça fraca e está vencendo, meu bataulho. É porque ele é um senhor lendário. Se eu não me engano, a habilidade dele é que todo o exército dele tem ataque veneno. Ah, mas não. Tá pegando. Não, não tá pegando. Deve ser só algumas unidades. Um charge aqui nas costas de uma unidade, acho que já... Nossa, fez três correr. Essa cavaleira aqui já era. E com essa galera aqui pra eles não morrer. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não dá uma boa unidade, né? Vou usar os armadeiros, se eles são bons? Tem cachorro pequeno que você ia... Ah, tá. É seu. Deretou já Acabou, não deu nem tempo de dar a volta com as milícias aqui SS no seu peito significa o que? Agora carregou Sérgio Berranteiro Esse exército aqui também espancou dois, espancou o que? Dois né? Tem o dele que está segurando as pontas Achei que ia da rebelião, ah não ia Norska vindo pra cima de mim Ou de Gorsal né, vamos ver Bem que eu comecei a recrutar a unidade aqui pro Felipe Ainda bem que eu tenho um aliado super inteligente que vai mandar uma prop ali pra defender Também pegar aquela ilha que está ali no meio Não sei se eu vou poder defender Coronei e Gorsal né, mas O Gilon eu vou voltar ele agora Ainda pegar aquela ilha que está ali perto de Corone Que está do lado de Gorsal E aproveitar e ficar ali pra defender a região Quem me manda aparecer uns homensfera da minha província O Gron? Os homensfera que apareceu lá embaixo que eu tive que voltar o Albrecht Senão eu tinha pegado a ilha lá O Gilon Bom, o Gilon eu vou voltar ele Já ajudou aí no cerco Agora temos obrigações lá na Bretona meu querido Vai lá Albrecht Vamos tentar começar a brigar com esses scavens aí Esqueci de passar a unidade Daí O arqueiro que eu ia passar Provavelmente ele vai perder o movimento ainda fazendo isso Mas Agora expulsa esses dois aqui Albrecht Segue seu caminho Agora só tem um arqueiro que eu punei esse feio Estragando meu exército Tá bom bonito O que mais podemos fazer Oh, eu tenho dinheiro pra emprestar aí Quanto você precisa? Eu só tenho 10 mil Só Só Eu queria mais 10 Só pra fechar 20 Sabe? Ele tá com um número redondo igual eu Não corrou não? Não Tchau Caramba, os cavaleiros missionários são muito melhores que esse cavaleiro que eu peguei Ah, mas os cavaleiros missionários eu já vi Tem que usar as unidades do mod Ahn Os lobo etéreo pra esse exército eu não quero Ahn Quem eu pego aqui agora? Vou pegar esse daqui causador de dano Ahn E aí fechou os camponeses que eu posso encrutar Agora só cavalaria É Cavalarias Nascidas na espada É isso? Acho que é da espada nascente na tradução Birth sword Ahn É É isso mesmo Vamos pegar mais duas dessa cavalaria Aí fica um exército bom já pra bater no que tá vindo lá em cima Deixa eu ver qual que é a força desse norsk aqui Quero conseguir o exército Quero conseguir o exército Então Vamos cercar bem Chaffin de novo Lá vai Crescimento negativo Tem o Rodrigo só farmando XP Ahn Não perdi nenhuma troca Nossa tem uma unidade na guarnição Acho que Xlame bateu aí Ahn Vou só fazer a A Impala O Ariat Nossa tem uma unidade e precisa conseguir a Ariat Que raiva Eu acho que parte do bronze vai rebelar Que sacanagem Eu queria atacar o cemitério de Dracarys ali só pra Mandar uma tropa Você não pode explorar as ruínas de Bilbar ali pra eu ver se tem Skaven ali? Aproveitar que você tem um herói aqui Acho que eu posso Aí até você chegar em Magrita você aproveita e explorar lá também Só pra eu saber onde estão os exércitos Só pra caia assim? Suave Opa Será que não tem como espolhar mesmo? Se coloniza lá a Valkyrie Hop Vai rebelar de qualquer jeito Já não tem mais exércitos Os Eles aqui Ok Acerta esse negócio Volta ali Achei que você tava dando raid na minha terra Não Não Tô marchando O que que é isso? Se eu ouvi você falando que você tinha 10 mil de dinheiro eu quis roubar um pedacinho Será que eu consigo confederação com o Rocha? Já? Não É que pelas ordens curtas deixa eu ver De boa De boa Eu ia perder Eu ia perder Marimburgo totalmente Sacanagem Acho que eu vou ter que Recrutar uma tropa Um forte do Brose Só pra não rebelar esse negócio Sacanagem Mas sacanagem ainda é o cerco e uma unidade lá em Beschaffen Que tem que fazer Opa Peguei um demogrifo Com o Teodorik Peguei um grifo? Demogrifo Tá escrito Ah sim Ele tá montado no demogrifo É tão bonitinho ele Vai Miederheim Pra aumentar Faz lá em Carroburgo Normalmente é onde ele gostaria de atacar Eu não sei Eu não sei Masculhar os Isso é o que o Emperor comanda Sim, General Hum Um exército cheio Um exército cheio Um exército cheio Um exército cheio Imagina que eles devem ter uns dois exércitos Pelo menos Alguns Vou pegar aqui Vou recrutar umas tropas só para mandar para a porte do bronze Ah não, vou fazer o seguinte Eu vou passar para a Rochler Eu não posso fazer com eles ainda, não dá para você comprar a cidade deles, eu acho que eu não tenho mais dinheiro Tem 4800 E a última cidade deles, eu acho que não dá para comprar Vamos ver se dá Dezesseis mil Forte Não é o Bersir, é forte Era forte do que aquilo ali? Do Browse Ué, não está aqui? Acho que é forte o Bersir, não é? A de Hotland é forte do Bronze Daidoth, Castelo, Aeterraim, Forte de Latão Latão Forte do Bronze? Por que é que eu não preciso? Onde fica esse Forte do Latão? Fica na província de Rocha De Latão? De Latão, não sei onde fica Deve ser aquele ali, só está com o nome mudado Lá, Gift Oxilande Helmigard Não, Mott não Milderheim não Altdorf, nossa Averheim Averheim, Weismund Eihard Não Winstead Ah, tá, isso é de Averheim Feldorf Kenterbad Forte do Bestir É da Silvânia Se não me engano Acho que é aquele, Forte do Latão mesmo Oxi, foi Latão Latão Acertei Acertei, ufa Achei que eu ia errar Como assim, Latão Ah, não faz pergunta de fiche É porque deve estar em nome em inglês a cidade aí, né Não, não é ou não Não, mas Bronze em inglês não é assim Não estava Brass Keep Ah Na hora que você foi entregar o Forte do Bronze, não estava Brass Keep, sei lá Não, estava Latão Forte do Latão Se você está ganhando Acho que vou trocar selo de Sigma aí no Boris Ele ganha uma resistência um pouco melhor Vamos trocar o turno já porque Dá por algum tempo aqui Quantos turnos até o Altdorf melhorar? Eita, mas há um monte de coisa aqui que fazer Capitão do Império Otter, Roxburg Ela está perto de você lá Finalmente Eu fico ouvindo o Baltazar falar Tamer? Como assim, velho? Não sei Vem a cara do Tamer na minha cabeça Você acha que por baixo da máscara está o Tamer? Só se ele estivesse usando mesócrise Acho difícil o Tamer porque o Baltazar consegue transformar as coisas em ouro É Se o Tamer tivesse essa capacidade, a gente não estaria nessa situação Tô gravando Filha da puta Caralho Que isso? Eu vou arrancar suas unhas na dentada Gata vagabunda Ela foi subir na cadeira e me meteu a unha no ombro Tá rindo da minha cara O Norsker fez confederação Vai no Heldings? É O exército dele se aproximou mais Eu acho que ele vai pra Gorsal, não pra minha cidade Você falou tanto que queria perder Gorsal Mas eu tô até fazendo upgrade lá antes Não deu tempo de fazer antes Se você colocar um senhor lá em Gorsal, acho que dá pra você defender, já seria atacar Pra que você veio subir aqui de novo, gata? Ela pega e me dá uma unhada no... Pra ficar se lambendo ali na cadeira Agora dá uma volta pra subir em mim Gatos Esse tem fuga Às vezes fica na cabeça dela Eu não sei de quanto tempo dá pra passar o remédio, é porque ele é muito forte Só que tu tem uma ideia, ele tem cheiro de formol Nossa Meio que eu não gosto de passar ele Vou começar a movimentar o Felipe pra cima do Ulfric aqui, mas eu não garanto que eu vou conseguir atacar ele Aqui tem coragem Deixa eu ver aqui O campar é 50% Deixa eu fazer a emboscada mesmo Ver se ele desembarca aqui O exército dos monges aqui, o negócio tá louco Agora ele tem 10 unidades, perdeu 2 Não vou alcançar os skavings, então só se aproxima Eles nem fizeram nada Aqueles não, são bonzinhos Pô, uma benção de pessoa A corrupção aí nem faz mal Cadê um negócio que eu tava construindo que reduzia a manutenção da minha infantaria, não lembro onde que era Na verdade era pesquisa e tem outro recurso aqui Não dá pra fazer esse recurso agora Vamos construir esse mármore aqui pra aumentar a nossa renda de comércio Acho que aqui já dá pra cobrar tributo agora Acho que aqui já dá pra cobrar tributo agora Aumentar em 600 É leve a impressão que se você tivesse jogando uma finale você tinha atacado o Império Que tinha o que? Atacado o Império Ah, eu não ataque facção humana não Ué Por que não? É, por que não Eu não consigo imaginar a Bretonha atacando o Império, aí eu não ataco Eu vou te ensinar Pô, consegui 1.200 aqui pra comerciar alguns anões Ah, Mucilom Sinabra, o que isso aqui ajuda? Isso aumenta um pouco a renda, não ajuda em nada É, acho que é só isso Ah, dá pra melhorar a Languir aqui pra ganhar mais dinheiro Mas vamos melhorar a nossa olaria aqui Na verdade eu vou guardar esse dinheiro Bom, cadê o Gilom? Tá longe pra caramba, ainda mais tá vindo, né? Ah, só clicar aqui Tomara que... Isso é sacanagem, né? A gente pega e melhora a cidade pra criar uma guarnição Pra poder se defender, os caras nunca atacam É É É bom motivo de fazer guarnição aqui É bom botar uma guarnição em Marimburgo aí Ah, tem em muralha Só coloco a guarnição depois que eu faço nas outras E em Norska tem mamute Mas não, se não passar da muralha não adianta Provoado sobre cerco Tá vendo? Provavelmente Ah, dá pra entender Vamos ver se eu perco alguma na automática Acho que tem que lutar Perdi Não perdi as unidades Quebradinho Porra? 16 de espólio? Nossa Ela ganha talismã Piqueira ainda conseguiu matar 2 Como? Não faz pergunta difícil Sim Demis Chaffin É Uma saraivada de flecha Ele morria Hum Piqueira o cadavé Não é tão fraco Nossa Liberou O Pegas do Imperial Por algum motivo Ah, vai ficar com o Demigrifo Bem mais bonito Também tem um charge Muito mais legal De fazer Ah, tá de cercar um Brackenhoff A rebelião Serão longas rebeliões Essas cidades Não vai melhorar essas infantarias Agora, meu Amor Vai melhorar essas infantarias Aproveita que você está rico Tá menos 3 aqui Ainda está aumentando Como? Tradições locais Vou colocar alguma coisa Para Construir aquele negócio Que recruta os flagelantes Que eu acho que dá Imaculada Às vezes tem outra Mas Mais baratinha Acho que eu não consigo Construir essa Você falou Não tem aí É só nível 3 Vou aumentar para nível 3 Para poder fazer ela Deixa eu ver aqui Aqui já está caindo Tradições locais Vai para Quase Vai dar rebelião Tem que deixar um senhor Só com aquela habilidade De reduzir corrupção Não, é esse maluco Que está aqui Do tesoureiro Vou deixar esse aqui Depois eu recuo Eu sei que ele te desanimar Assim Mas tem um grupo De uma esfera Perto de Beschaffen Se eles chegarem perto Eu ataco Não ataca não Se os eles estão machucados Já recuperou mais da metade Tchau Oi, oi Mãe Esse aqui Outbuff Faz aqui Eu ia fazer a construção Do PC Siqueira Mas Esse aqui Aumenta aí Você está pedindo Para aumentar Patriarca Supriuta Faz isso aqui Tá Em Chathrin Cadê Boa Cadê Ali Ok Ué Não coloquei Esse exército Do Ulfric Tá horrível Deve ter passado Por água Água turbulenta Não O exército Tá ruim De qualidade Ah Tá Ele ficou um tempo Parado Lá E tá ruim Vamos ver Pra onde que ele vai Se ele vai vir pra Gorset Ou se ele vai vir pra cá Tabela Tabela de preço Feita pelo cliente Deve ser algum Concerto de Eletrodoméstico É a chave 120 reais É só um fio solto 150 reais É só um minutinho É só um minutinho 130 reais É só uma besteirinha 120 reais Fulano disse que era 150 reais É só um fusível 150 reais É só mal contato 145 É só um botãozinho 140 Deve ser só uma regulagem 170 Fulano não cobra nada 400 reais Pensar no maluco nervoso Eu vi no YouTube 350 Nossa Os anões aumentaram mais ainda E fizeram a confederação Com um cara que é azul Uma rezeira pra cima de mim Que pena meu querido Vamos ver meus monges Em batalha Porque eu não quero ver Essas unidades customizadas Você lembra de gravar? Por favor Lembre A emboscada falhou Mas Exército Vamos lá Cortar o luxo Vamos ver Se meus cavaleiros Que toca viola Aí